Música Unidades de saúde públicas do Estado podem ser obrigadas a garantir tratamento com soro antiofídico às pessoas picadas por animais peçonhentos. As emendas ao projeto do presidente da Alerje, deputado Rodrigo Bacelar, receberam parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e o texto substitutivo vai ser analisado pelo plenário. Ao todo, 116 propostas estavam nas pautas das reuniões da CCJ nesta quarta-feira. Outro projeto analisado foi do deputado doutor Serginho, que trata sobre o Programa de Acesso à Justiça e da Advocacia Dativa Remunerada. Os advogados dativos não recebem remuneração direta do Estado pelo serviço prestado, apenas os honorários sucumbenciais pagos pela parte perdedora nos processos. O texto foi retirado de pauta com pedido de vista conjunta dos deputados Carlos Miki e Vinícius Cozolino. Durante a discussão desse projeto de lei, o deputado Luiz Paulo lembrou que a matéria fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas com o intuito de salvá-lo, ele sugeriu a realização de audiência pública para tratar do tema. Numa análise seca, ele é inconstitucional, porque gera despesa e despesa continuada. E nós estamos em regime de recuperação fiscal. E, no meu entendimento, também estão se alterando regras que competem ao Poder Executivo, que é tratada a sua própria gestão. E esse aumento de despesa seria alocado como despesa de pessoal, que ainda tem os limites da LRF em relação ao Poder Executivo, que não pode ultrapassar 49% da receita corrente líquida. Mas também alegaram que a própria OAB tem muito interesse nesse projeto. Então, é melhor fazer audiência pública. Vem a OAB, vem a Defensoria, os deputados, enfim, quem mais assim o desejar. Se vê a experiência do Espírito Santo, a experiência do Distrito Federal, a audiência pública não é conclusiva, mas ela é bastante informativa. Legenda Adriana Zanotto